A sonda Voyager carrega um disco com o nosso endereço e informações sobre o nosso planeta, caso ela seja encontrada por seres inteligentes. Pô, e sabe o que eu acho legal até nesse assunto? Se existe vida lá fora, eles estão peidando tanto quanto a gente tá peidando de encontrar eles, tá ligado? E ninguém quer se encontrar. Grande verdade é essa. Eis aqui o resumo sobre esse assunto. O que vai acontecer quando descobrimos vida fora da Terra? Esse assunto me pega muuuito, muuuito. Pega os senhores também? Nossa, Jota, você acha que existe, de fato, vida fora da Terra? Acho. Tu acha que os Estados Unidos já sabem? Acho. Tu acha que pode estar aí vivendo entre nós? É um pouco mais complicado, mas também acho que pode. Nossa, esse assunto me pega muito. Me pega demais, me pega muito, 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 muito. Será que existe vida em outros planetas? E aí, sim ou não? Sim ou não? Responde rápido pra gente ver o vídeo. Sim ou não? Você que não comentou ainda nada hoje. Sim ou não? Sim ou não? Só bota sim ou não? Óbvio. Sim, não. Só responde. Só responde essa pergunta. Sim, mas não inteligente? Interessante essa resposta, Gabriel. Sim, e nós já somos estudados por eles. Caralho, essa resposta é meio... A bala, né? Pô, eu acho que sim, mano. Eu acho que sim. Tipo assim, inteligente, igual a gente vê no filme. Não sei, mas fiz. Mas acho que existe. Eu acho que existe legal. Eu acho que existe legal, real, oficial. Vamos ver. Essa é uma das perguntas mais importantes da ciência. E boa parte do esforço científico moderno está direta ou indiretamente ligada a responder essa pergunta. A vida é o maior mistério do cosmos e a nossa curiosidade pede por mais respostas. Atualmente, nós não sabemos se existem outras civilizações inteligentes como a nossa, mas a humanidade já tentou chamar elas enviando sinais para o espaço. A sonda Voyager carrega um disco com o nosso endereço e informações sobre o nosso planeta, caso ela seja encontrada por seres inteligentes. Pô, e sabe o que eu acho legal até nesse assunto? Se existe vida lá fora, eles estão peidando tanto quanto a gente está peidando de encontrar eles, tá ligado? E ninguém quer se encontrar. Grande verdade é essa e eis aqui o resumo sobre esse assunto. A camiseta que está disponível na minha loja com 20% de desconto... Camisa pica essa camisa, hein? É só clicar no link da descrição. O telescópio Arecibo já enviou uma mensagem sobre a humanidade para o espaço, destinada a outras civilizações como a nossa, que também é uma camiseta disponível com 20% de desconto na minha loja por causa do... Uma dele! Tá bom, parei. Essa também é... Parei. E vários outros telescópios ao redor do mundo colaboram com o Projeto 7, que busca sinais de vida inteligente fora do nosso planeta. Nós não sabemos se tem alguém lá fora ou se sequer nós vamos encontrar sinais de outra civilização como a nossa. Mas vale perguntar, se alguém encontrar sinais de vida inteligente fora da Terra, o que que vai acontecer? Quem que vai ficar sabendo e quando? Como que o mundo vai reagir? E quem que vai responder pela Terra? Na nossa sorte, existem oito passos muito claros de como nós devemos reagir caso um dia recebamos um sinal de origem extraterrestre. E esse vídeo é a história desses oito passos. A história de um futuro que talvez não seja o nosso, mas é um possível futuro no qual um sinal de vida inteligente fora da Terra é encontrado quase que por acidente. O ano é 2030. O ano em que nós vamos responder uma das perguntas mais misteriosas já feitas. Será que nós estamos sozinhos no universo? 1º de janeiro do ano 2030. 1º de janeiro do ano 2030. Santiago, Chile. Isso, Chile? 1º de janeiro do ano para revisar o seu projeto de pesquisa, que envolve a busca de sinais de rádio. 2º de janeiro do espaço através do rádio. Eles estão pegando muito, Jota. Imagine quão agressivo nos seríamos se aparece um alien no mercadão de Madureira. É porque a gente tem essa parada de, tipo assim, seria aquele alienígena barrigudo, tá ligado? Sem orelha, cabeça chata. Pô, e se fosse só humanos? Ou sei lá, tá ligado? Humanos com tecnologias mais avançadas ou não? Menos avançadas, tá ligado? Em meio aos terabytes de dados coletados três dias antes pelo poderoso telescópio, um sinal específico chama a atenção do aluno. Um sinal que difere bastante do seu tópico de pesquisa. Rajada rápida de rádio. O sinal em questão varia de forma muito estranha. Ele parece muito com uma onda de rádio modulada em torno da frequência de banda de 21 centímetros, que é a linha do hidrogênio, com a duração de quase 30 minutos, o que são 1.697,01 segundos. O sinal parece uma contagem. Cada pedaço dele tem um número específico de picos modulados. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 193. Todos esses números são números primos. Não foi difícil de escrever um programa para determinar que o sinal de 30 minutos contava todos os números primos até aproximadamente 2.000. Esse sinal não se encaixa em nenhuma explicação natural e nem pode ser facilmente explicado como um erro do detector. Nada podia explicar isso, salvo talvez uma hipótese. Uma contagem de números primos enviada na icônica frequência da banda de hidrogênio. Essa mensagem aponta para a intencionalidade da vida inteligente. Uma mensagem extraterrestre. Então ele mandou o sinal para o seu orientador com uma falsa inocência. Professor, o que é isso? 3 de janeiro, 2030. Universidade de Santiago. O orientador, que era professor de astronomia da Universidade do Chile, retornou das suas férias no dia 3 de janeiro. Após resolver os e-mails mais administrativos, ele dirigiu a atenção à questão do seu aluno. Afinal, como um bom orientador, ele dá prioridade para os seus alunos. E não demorou muito para que esse professor encontrasse todos os problemas, dúvidas e insegurança que o aluno encontrou. Nada já visto nos quase um século de radioastronomia poderiam explicar esse sinal de 30 minutos. O sinal era, no mínimo, a primeira detecção de um evento astronômico completamente novo. E no máximo... Bom, o professor não se sentia confortável sem uma segunda opinião. Um mini grupo de trabalho... Poderia ser... Poderia ser alguém, de fato, tentando se... né? Se conectar de forma de mensagem. 2030 e giz no quadro? Giz até hoje, né, velho? É foda. Duro. Mas, provavelmente ainda vai ter, sim. Professores e alunos da Universidade de Astronomia. E todos que viram o sinal ficaram igualmente surpresos, estupefatos e intrigados com as possibilidades. A pergunta agora é, o que fazer com isso? Se você acha que encontrou um sinal de vida inteligente, com quem que você fala? Como todo bom indivíduo com uma dúvida do século XXI, o grupo decidiu jogar essa dúvida no Google. E o que eles encontraram foi o protocolo do SETI, de oito passos para lidar com sinais de fontes extraterrestres. SETI significa, em inglês, busca por inteligência extraterrestre. E o grupo utiliza as capacidades tecnológicas humanas para buscar outras civilizações inteligentes pelo universo. O SETI e os seus membros também dedicam bastante tempo a planejar como lidar caso um dia esses sinais forem encontrados. E para isso eles criaram um guia de oito passos. O primeiro passo já estava feito, que é descartar todas as explicações naturais para esse sinal. O segundo passo envolve contatar alguma organização capaz de confirmar a falta de explicações naturais ou de causa humana. Motivado em seguir o protocolo do SETI, o Departamento de Astronomia decide espalhar o que encontrou pela comunidade astronômica. Mas aí começa um pa-fafá, velho. Pô, existe um mundo, por exemplo, se cai no colo de uma Rússia, tal como a corrida espacial. Eles vão querer manter isso só para eles para chegar lá primeiro, no caso, o contato direto com essa outra vida inteligente? Eu acho que existe. A chance da Rússia querer chegar lá e falar, cara, nós somos a nação mais inteligente do planeta em que vocês contactaram. Inclusive, aqueles ali que estão lá na América são os filhos da puta, toma cuidado com eles. Existe esse mundo aí? Existe, né? Eu estou aqui devagando. E os Estados Unidos também, né? Óbvio, por obviedade, os Estados Unidos também fariam a mesma coisa. Você acha que se a Argentina, que tem esse primeiro contato, não ia querer chegar lá? Ó, Brasil, né? Toma cuidado aí com o Brasil, hein? Eu acho que é por aí, né? Eu acho que é por aí. Porra, aí... Não, eu estou falando, tipo assim... É claro, né? Eu estou falando de países que se odeiam, historicamente, politicamente falando. Mas, pô, seja lá com quem essa galera do Chile, que teve o primeiro contato, vai falar, esse país vai querer sair na frente, mano. Tá ligado? Pô, não existe nenhum sinal no mundo, na história da humanidade, em que os países colaboraram pra todos se darem bem, tá ligado? Não existe. Verdade é essa. A Unidade Internacional de Astrofísica chega à conclusão de que eles, de fato, encontraram um provável sinal de vida inteligente fora da Terra. E isso significa que o terceiro passo do Protocolo do Sete pode ser iniciado. A Associação Internacional de Astronomia começa os esforços em criar um documento compreensivo sobre o sinal recebido, pra guiar qualquer pesquisador independente que também decidiu estudá-lo. Cópias digitais e físicas do sinal são feitas e guardadas em incontáveis backups ao redor do mundo. Essa talvez seja a informação mais preciosa já recebida pela humanidade. Além disso, um comunicado oficial pra ONU começa a ser escrito pelo Departamento de Telegramas Espaciais da Associação Internacional de Astronomia. E sim, o Departamento de Telegramas Espacial existe. Pra você que achava que astronauta era a profissão mais legal do mundo, eu apresento o Carteiro Espacial. Eu espero muito que essas cartas não fiquem presas em Curitiba. Boatos de um sinal extraterrestre já se espalharam pela internet. Não dá pra guardar segredos assim grandes por muito tempo. O sinal vaza. Mas sem uma confirmação oficial da sua origem, o assunto vira uma polêmica divertida. Porra, aí o geral fica maluco. Mas mais um assunto de lixo entre fãs de ufologia, conspirações e aliens em geral. O cargo de secretário-geral da ONU é um cargo importante. Provavelmente um dos mais importantes do mundo. Ele recebe cartas e informações importantes diariamente. O comunicado recebido na manhã do dia 17 talvez seja o mais importante do século 21. E esse comunicado vem de uma fonte inesperada. A IAA, ou Associação Internacional de Astronomia. O comunicado é simples. A IAA, em parceria com o CET e outros diversos grupos de pesquisa ao redor do mundo, confirmam a provável descoberta do primeiro sinal de vida inteligente fora da Terra. Um anúncio público deveria ser marcado. E a palavra provável aqui representa um nível de confiança da comunidade científica na descoberta. Mas antes mesmo de a ONU conseguir entender a magnitude dessa informação, um comunicado público da China explode nas notícias. No fim do dia 17, no fuso horário de Pequim, o governo chinês anuncia que o seu radiotelescópio esférico de 500 metros de abertura detectou um sinal estranho, que não tem explicação natural ou humana. O sinal detectado é a primeira evidência de vida inteligente fora da Terra. Tendo em vista o comunicado chinês, as Nações Unidas adiantam o seu anúncio e corroboram as observações do radiotelescópio chinês. O anúncio representa a conclusão do quarto passo do Protocolo dos Sete. E seguindo o quinto passo, a Associação Internacional de Astronomia abre os dados sobre o sinal, tornando-os disponíveis para todos que quiserem baixar e estudar a questão de forma independente. O que, inclusive, faz alguns sites da Universidade de Caribe com um número recorde de tráfego para eles. Mas logo os dados do sinal estão espalhados por toda a internet para qualquer um ver. Não dá para ter certeza da reação social completa uma notícia dessas. Mas nós podemos dar alguns palpites baseados em estudos. Primeiro, a maior parte das pessoas parece ter uma visão positiva e um interesse sério na questão da vida fora da Terra. E provavelmente ficariam felizes com uma notícia dessas. Segundo, as pessoas tendem a esperar dos aliens o que elas esperam dos seres humanos. Pessoas que veem o mundo como hostil e perigoso esperam que os aliens sejam hostis e perigosos. Pessoas que dividem atores políticos globais e nações como boas ou más acham que os aliens vão ser ou um ou outro. Já pessoas que acreditam que a história é mais complicada tendem a ter uma visão mais cinza de possíveis vizinhos cósmicos. De toda forma, trends envolvendo alienígenas e a discussão sobre aliens tomam conta na internet. Desde memes e piadas até discussões sérias e preocupadas. Filmes de alienígena ganham visualizações e recorde em sites de streaming. O número de comentários nesse vídeo comparando a realidade com o que eu tentei prever nesse vídeo simplesmente explode. Notícias falsas e fabricações de ataques alienígenas já acontecem e preocupam pessoas menos tecnologicamente educadas. Festivais e shows de música, espontâneos e planejados, começam a acontecer na proximidade de radiotelescópios ou de montanhas altas, com pessoas viajando centenas de quilômetros para Woodstocks alienígenas. Líderes religiosos publicam suas interpretações dos fatos para acalmar os seus fiéis. Muitas das principais religiões do mundo, incluindo o Vaticano, já possuem respostas prontas para uma descoberta dessas. E então governos passam leis reservando as frequências de rádio que são de interesse para uso científico. E esse é o sexto passo do Protocolo dos Sete. Mas a maior parte das pessoas vai continuar suas vidas normalmente. A menos que o sinal venha de dentro do nosso sistema solar, ou que os aliens estacionem as suas naves na nossa atmosfera, é improvável que a descoberta de um sinal de vida inteligente mude o mundo além do fato de descobrirmos que nós não estamos sozinhos. Você ainda vai ter que trabalhar na segunda-feira. Logo, o fato incrível vai virar rotina. As consequências de curto prazo não devem ser dramáticas. A notícia de vida inteligente fora da Terra talvez mude como nós vemos o mundo e o universo. Mas dificilmente ela vai mudar o que nós fazemos nele. Pelo menos a curto prazo. Depende de como e qual mensagem chegar, né? A notícia de vida inteligente tem no sinal. Seja simplesmente uma versão de oi sumida cósmico sem nenhuma informação útil, então talvez nada mude. Um grupo de pesquisa provavelmente vai ser montado para estudar o sinal a fundo e tentar desvendar que informações ele tem. E esse é o sétimo passo do protocolo do SETI. O grupo é selecionado de uma lista de especialistas que o próprio SETI mantém atualizada. Descobrir se tem uma mensagem no sinal e qual é a mensagem talvez seja um trabalho de décadas ou até impossível. E as reações para a mensagem vão depender da mensagem. Usando as mensagens que a própria humanidade mandou para o espaço como referência, o cenário mais provável é de que a mensagem contida no sinal tenha um conteúdo educativo sobre quem enviou a mensagem, quem eles são, qual é a estrela deles, como é a cultura deles, será que eles gostam de Pink Floyd? Indo pela rota da ficção científica, a mensagem talvez contém algum conhecimento científico revolucionário, como a chave para a dobra espacial ou alguma forma de comunicação mais rápida do que a luz. Ou talvez seja uma espécie de informe de que a Terra e o Sistema Solar vão ser demolidos para a construção de uma rodovia espacial. O conteúdo da mensagem é imprevisível e as reações à humanidade mais ainda. Mas a principal questão talvez seja, o quão intencional foi essa mensagem? Será que a outra civilização inteligente mandou um grito para um espaço vazio na esperança de uma civilização como a nossa enquanto? Eu acho que sim, eu acho que é isso. Ou será que os aliens mandaram uma mensagem especificamente para a Terra? Se a mensagem for intencional, não vai ser difícil de os aliens nos convencerem disso. Nós vamos voltar para o nosso cenário hipotético para entender melhor. 29 de dezembro de 2013. Eu acho que vai ser só uma parada mesmo, tem alguém aí? Um ano atrás, o primeiro sinal claro de vida inteligente fora da Terra foi detectado por múltiplos telescópios ao redor do planeta. E agora, além das festas tradicionais de fim de ano, a humanidade comemora uma data adicional com temática alienígena. O fim de ano é preenchido com alienígenas vestidos de Papai Noel. E em meio a essa nova desculpa para festejar, os radios telescópios ao redor do mundo começam a detectar um novo sinal. Meu... O sinal parece uma onda de rádio modulada que conta os números 3, 5, 7... E ele chegou precisamente... Mais um feriado. 65,24 dias depois do primeiro sinal. O tempo exato de uma órbita da Terra ao redor do Sol. Isso significa que os aliens agora sabem o que ele demora. Muito obrigado e até a próxima. Caralho! Pô, e aí eu levanto a questão. Será que as nações vão trabalhar juntas para proteger a Terra? Caralho, mulher. Vingadores? Tipo isso, né? Tipo, teria que... Teria que juntar os Vingadores. Era isso. Tchau, 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 tchau.